Leitura do livro Palavra Mágica de Moacir Esclia É uma história que fala sobre uma palavra mágica, não uma palavra como abracadabra ou abracicímbala. É uma palavra simples de grande poder. Tudo começa com Pedro, sua família e o avô que mora perto e um animal muito comum, capivara, e Joca, o amigo do avô. No decorrer da história, o avô ficou doente e Pedro vai cuidar do seu avô, em um casebre muito sujo. Durante uma conversa com o avô, conta a história de um jogo de loteria, que era necessário a palavra mágica para receber. O avô pediu ajuda para Pedro, que foi atrás da palavra mágica de ônibus, e a encontrou. Na volta, Pedro encontrou o avô no hospital, ele disse que tudo era verdade, e que ele tinha encontrado a palavra mágica. Infelizmente, o avô faleceu, mas toda a situação foi resolvida, e a família ficou unida novamente.